Esse aqui veio diretamente da Uzi Store, tá ligado? Pegou o reloginho novo aqui, da Uzi Store, e o pai mandou pra nós daquele jeito, no capricho, ó. Muito obrigado a Uzi Store, tá ligado? Agora, pretos brilham, brilho, brilho. Ei, 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 assim, ó, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. O que vocês querem dizer? O que vai escorrer? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Eu vou falar um pouco da minha verdade, mas é só fatalidade, isso aí é meu e crua. Ele falou de quadrante em quadrado, eu te amo quando os cana tão circulando a minha rua. Por isso que eu faço a rima e te matar, agora é minha especialidade. Os caras tão circulando, tudo bem, mas eu fujo sozinho, é minha individualidade. Eu sou enquadrado nesse jogo, é que tem muita gente que quer ver o circo pegar fogo Enquanto eu faço a minha visão, não ligo pro camurão, eu só quero solução Não quero vacilação, só quero minha plantação E não quero ter que aceitar vacilar sem repressão É por isso que a arte aqui resiste Palhaçada pra um povo triste Por que você insiste? Na verdade sua alma que tá triste Só que eu faço a improvisada, só que a lágrima do palhaço é muito mais pesada Porque eu faço rap e eu já concretizo, a lágrima do palhaço vai por trás do sorriso Lágrima de palhaço, tiroteio e se abaixe, lágrima não sai com a tinta guache Por isso que eu falo agora, esse é o problema, eu vou te matando e você entra nesse esquema Só que eu tô fazendo meu freestyle, com certeza eu tô na fé, minha mente é certa Eu tô fazendo meu freestyle com certeza pela terra que eu choro, é a terra que é fértil É a terra que é fértil, tudo bem, isso é lógico, pode ser a terra fértil Mas se eu cortar seu sangue, tema ela com seu agrotóxico Agrotóxico, só que eu faço frio, com certeza eu não vou deixar energia sucumbir Eu nunca vou deixar rimar cair, aonde eu chorar, na terra brota mais 5 MC Barulho para os primeiros rounds aí, família Faça que eu falo errado Vamos aí a votação, quem prestou atenção nas rimas de meu mão no jump, faça barulho Quem prestou atenção nas rimas de meu mão no FL, faça barulho Jump FL FL segunda plateia, jurados 3, 2, 1 FL primeiro round Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É isso Ó, só tem 4 opções e qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem 4 opções e qual que você vai escolher? Vai varrer ou vai voar? Vai voar ou vai varer? Ou, 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 ou FL Então certeza é tipo uma plantação, só que eu tô fazendo rap e aqui eu tô astuto Só que eu tô fortalecendo a raiz, pra minha mente florescer e o hip hop me dá fruto E você não entende, tá inibido Rap igual conhecimento, tipo fruto proibido Só que eu faço minha rima na batida Só que eu não preciso me vender só pra ter uma maçã mordida Uma maçã mordida, cê se ilude O inferno são as suas atitudes Cê sabe o rap é tudo que eu preciso Minha família e meus amigos, esse que é meu paraíso Por isso cê sabe, agora corta os pulso E desse paraíso é fiel e que sai expulso Tudo bem, eu te cativo Cuidado, cê mordeu o real fruto proibido Eu faço inferno na minha vida, você não tá entendendo que essa daqui minha própria penitência Pelo menos eu tô arcando com o que eu faço Por diferente do governo, não arca com as consequências Arca com as consequências Só que eu faço o freestyle agora pensamento embriagado Eu acredito em mim, não no que eles dizem A minha própria concepção de pecado Concepção de pecado Só que eu faço meu freestyle e boto na batida Só que o inferno na tua mente É sobreviver a vida inteira e viver a vida mal vivida Nossa! Tudo bem, tá tranquilo, olha só seu Zé Ninguém Mas o meu pensamento é além Eu posso não viver muito, mas tenho tudo pra eu poder viver bem Só que você ainda é moleque Eu sou um Zé Ninguém Posso ser a face oculta do rap Aí você não entende a fórmula de máscara Não entende a consciência e o sentimento atrás das máscaras Face oculta do rap Você é o babaca Diferente de você Eu sou homem Boto a cara a tapa Você pode bater Só que você não se mete Eu vou te devolver diferente no 70x7 Barulho pro segundo round aí, família É isso, é isso Batalhão Não foi o PM não Foi o maior batalhão Quem achou melhor a gima de meu mano FL Faça barulho Quem achou melhor a gima de jump Faça barulho FL Jump Jesus amado Jurados 3, 2, 1 Então é terceiro round para o ímpice Rei 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 Assim ó Assim ó Assim Mata esse cara no treco Mata esse cara no treco Mata esse cara no treco Rei 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 Aham Aham Salve Fiel Salve Fiel Muda aí Tira pediu energia pra poder pegar e dar uma legada É a troca de energia pra sua alma que tá meio inanimada Cê precisa de um ânimo na sua alma Cê precisa sucumbir a sua cama Cê precisa enxergar um pouco além do seu pão na sua pão Energia Só que é féria Uma traga Só que é tanta energia que você nação me caga Sabe que eu faço meu freestyle Mano esse é o intuito Tanta energia na mente que até te dá com o circuito Você que vê seu ataque Toma resposta Não é sobrecarga carregando o peso do mundo Nas minhas costas Eu carrego o peso do mundo E eu sigo nessa trilha Eu posso carregar o peso Mas eu nunca abaixo Porque eu luto pela família Só que eu faço freestyle Meu mano Aqui eu mantenho a minha competência Não preciso carregar o próprio peso do mundo Só da minha própria ciência Da minha própria consequência Sabe que eu faço rima com a essência Eu não preciso carregar o peso do mundo inteiro Só da minha vivência Carrega o peso da experiência Agora tem um argumento Só que você não foi bom em nenhum de todos os seus experimentos Você falhou agora Por isso que o jump é cabra da peste Eu não sou um rato de laboratório Mas te matar pra mim foi só um teste Eu já carreguei o peso nas costas Só que foi diferente Eu vi o inferno Só que eu alivia o peso do mundo Botando o peso dentro do caderno É a diferença meu mano Sabe que contra você tem refúgio Eu tinha o peso do mundo nas costas Mas eu botei ele todo dentro do estúdio Botou dentro do estúdio Só que sai da sua bolha O peso da letra no seu caderno E eu ponho a leveza de uma folha E no seu campo eu faço freestyle Agora preciso falar No peso de uma folha Com o peso do meu coração Quem ouviu vai levitar Na bolha meu mano Eu tava fazendo um improvisado Dentro dela eu tô tranquilo Não tô infectado Faço mais batido Sabe que é improvisado Você bola no meio campo Você vai acabar solado Barulho aí minha família Barulho aí Caramba Porra meu irmão Aí é sacanagem cara É o seguinte Vou pedir a votação Certo Quem achou melhor as rimas do meu mano Jump e faça barulho Quem achou melhor as rimas do meu mano FL e faça barulho Só mais uma vez Jump FL É Turma decibéis Para Que a guandula fica Que é direto pro jurado Perfeito Então turma decibéis a mais Jump Jurados 3, 2, 1 É isso